Bola no segundo pau, buscando ali o Maia Ele domina, encara a marcação Deu uma gingada, foi pra cima Completamos 6 minutos jogados Olha só, chegada do Cascavel Tem o Minas na cobrança com o Alex Ribeirão Uh, gente cruzada e o gol 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 Do Minas Bola chegou, Jess bateu na trave Aí a tentativa do drible, roubada de bola Alex cruzou, quase o segundo Com a cobrança fechava Ele vem pra cima da marcação, Zequinha Cruzou, olha o chute Gol Gol do Cascavel Carlão, sempre ele Ponto FHB Ponto FHB Olha a chegada do Minas Gol E que belo gol do Minas Maia Maia Que jogo é esse? Pintou a abertura na esquerda Enane pra fazer Bola, sobrou o chute em cima da marcação Vai jogando muito bem Olha o chute Gol Gol do Cascavel Gustavinho Análise do nosso Fabinho Jorginho roubou Vem Cascavel Vem Cascavel Dois contra um Jorginho Gol Gol Do Cascavel Vira, 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 vira Virou a serpente O Arnaldo e o Adriano com a gente O Arnaldo tá lá em Joaçaba Olha a chegada Peralte É Peralte para o Cascavel Rápido demais Ligeiro, Gabriel E aí fica a dúvida Foi dentro ou fora da área Carlão contra Anderson Vem Cascavel Carlão Gol Do Cascavel Do Cascavel A equipe do Minas Abertura, Ribeirão Pintão, chute Uma Grande jogo pra você que nos acompanha Olha o Minas tá sem goleiro Gol Do Minas Do Minas Vem Minas Carlão Gol Do Cascavel Que jogadinha bem trabalhada Triangulação Edmar Kevin Pro Carlão Botou na roda o Cascavel E o Carlão Assume a artilharia da Liga Nacional de Futsal 2022 para o clube do Caricol Ajeito 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 S Obrigado.